Olha aí pessoal, estamos começando mais um vídeo no canal aí Estamos com essa Fiorino aqui, 2016, 2017 Olha, você quer um carro para trabalho? Um carro para você ter no seu mercado? Ou você vende alguma mercadoria? Quer viajar com veículo, espaçoso? Olha aí, Fiorino boa aqui, ó Carro excelente, estado de conservação 2016, 2017 Esse carro só tem direção hidráulica Mas se você quiser colocar o ar Eu conheço uma pessoa que cobra uma média de uns 3 mil reais Para colocar um ar-condicionado num carro desse aí É o Del Frio, ar-condicionado aqui em Brasília Entendeu? Carro muito conservado Vamos abrir ela aqui, dá para abrir a chave dela aí ou não? Vamos abrir ela aqui para dar uma olhada aí Está abrindo ela aqui para nós dar uma olhada Olha aí É um carro utilitário, tá? Com certeza tem que estar arranhado Porque o pessoal trabalha com veículo Mas isso aqui é só jogar uma tintinha Eu boto um tapete aqui De prástico De... Como é que chama? Pode colocar aí Um tapete, né? Olha o tamanho desse carro, pessoal É grande, hein? Aqui cabe muita coisa, hein? Carro que nunca bateu Pode fechar, amigão Boa, boa Muito boa Carro utilitário para trabalho aí, ó Sei que tem um mercado Está precisando de um... De um Fiorino É só você entrar em contato com o Alexandre dos carros aí Está desencaixado, é coisa fácil Olha aí Os bancos dela, tudo perfeito Ela não tem ar-condicionado ainda Ela só tem direção hidráulica, pessoal Mas o ar, se você quiser É três mil reais para colocar um ar-condicionado Num carro desse aqui Ela está com cento e trinta mil quilômetros rodado O rapaz acabou de me falar aqui Carro dois mil e dezesseis e dezessete Carro muito bom, viu? Pessoal, o valor desse carro Sessenta e um e novecentos, tá? Se você tiver interesse É só entrar em contato O carro é dois mil e dezesseis e dezessete É muito nova Tem selo no para-abriso Carro que nunca andou em chão, ó Porque se ando em chão Quebra para-abriso O pessoal joga pé Dessa aqui nunca quebrou para-abriso Carro muito conservado Vale a pena Sessenta e um e novecentos Meu telefone é Meia um nove Oito um dois oito Noventa cinco sete Só você falar comigo Eu venho aqui na garagem aqui E compro o veículo para você Ou se quiser vir para cá Venha Faço questão de conhecer vocês aí Tá bom? Nove nove e meia Trinta e cinco Dois quatro Dois quatro Liga para mim Tchau e obrigado